7 dicas para você aprender inglês rápido. Se você está com dificuldade para aprender inglês, não consegue aprender inglês ou até já sabe um pouco de inglês, mas não chegou naquele nível que você realmente quer de falar inglês bem, enfim, você está insatisfeito com o seu inglês. Se esse é o seu caso, preste muita atenção nesse vídeo, porque as 7 dicas que eu vou te passar aqui, se você aprender essas dicas e colocar elas em práticas, eu garanto para você que você vai aprender inglês de uma forma mais rápida, mais eficiente e de uma forma melhor, que vai dar mais resultado para você. Então, sem mais delongas, vamos para as nossas 7 dicas. Dica número 1. Estude inglês todos os dias. Eu sei, eu sei, eu sei que você vai falar assim, meu Deus, todo dia não dá, eu sou uma pessoa muito ocupada, não tenho tempo. E é o seguinte, eu vou falar aqui uma verdade que é meio dura, mas é a verdade. Todo mundo, salvo raríssimas exceções, a maioria, a grande maioria das pessoas, tem tempo sim para estudar inglês. Você já viu, eu vou te dar um exemplo bem claro, você já viu quanto tempo você passa? No celular por dia? A maioria dos celulares hoje, tem uma opção lá que você procura, lá nas opções do celular, procura lá e ele vai te dizer quantas horas do seu dia você passa olhando para a tela do seu celular. E eu garanto para você que é muito mais de uma hora por dia. Eu até vi uma pesquisa, algo que falava que é em torno de 3, 4 horas ou mais por dia que a gente fica no celular, a gente nem percebe. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem tempo sim para estudar todos os dias. Até porque não precisa ser 2, 3, 4 horas por dia. Separa ali, o ideal, na minha opinião, uma horinha por dia. Você pode até fazer tipo meia hora de manhã, meia hora de tarde, aí depende de cada um. Você organiza aí dependendo da sua vida e separa uma horinha por dia que você vai fazer o tradicional bunda na cadeira, ou seja, vai sentar na cadeira e vai estudar. Estude uma hora. Ah, eu não tenho uma hora. Uma hora é muito, eu não tenho mais. Então, coloca pelo menos meia hora por dia. E por que eu estou te falando isso? Porque é melhor você estudar um pouquinho todo dia do que você estudar, por exemplo, 5 horas no sábado de tarde. Assim, todo dia é melhor do que poucos dias. Este é o resumo. Se você fizer isso, todo dia tem o seu tempinho do inglês. Você senta a bunda na cadeira, vai lá, estuda um pouquinho. Eu garanto para você que você vai perceber ali a melhora diária. Então, dica número 1, estude inglês todos os dias, idealmente uma hora. Se é impossível, coloca meia hora. Mas se você colocar meia hora, daqui a pouco você vai ver que você consegue colocar uma hora. Então, faça isso. Se você fizer só essa dica, eu já garanto para você. Porque a maioria de vocês, a maioria de vocês, vocês estudam inglês assim, segunda e quarta, sábado de manhã e deu. Aí vai muito devagar, não é eficiente. Todo dia, esta é a primeira dica. Dica número 2, aprenda 10 palavras novas em inglês todos os dias. Isso encaixa com a dica número 1, se você vai estudar todos os dias. Uma coisa que eu recomendo é que todo dia você aprenda pelo menos 10 palavras que você não sabe em inglês. E aí você vai me perguntar, Mairo, mas como que eu vou aprender 10 palavras novas em inglês todos os dias? Muito simples, tá? Essa dica, ela chega a ser idiota, chega a ser mongoloide, de tão simples que é. Mas dá resultado e eu sei que você não faz isso. A maioria, talvez alguns de vocês façam aí, que já me acompanham há mais tempo, mas a maioria de vocês não faz isso. Então, o que você vai fazer? Todo dia, pega um material em inglês, pode ser um livro didático que você tem de algum curso que você fez, pode ser qualquer coisa. Abre um site na internet em inglês, liga um jogo de videogame em inglês. Se você comprou uma geladeira e o manual da geladeira está em inglês, pega o manual da geladeira, pega qualquer coisa escrita em inglês, que tem um texto ali, bate o olho naquele inglês que está ali, vai lendo. Aí você fala assim para mim, Ah, mas eu não sei nada de inglês. Não, não tem problema. Bate o olho ali e começa a ler. Se você encontrou uma palavra que você não sabe, vai no dicionário. Que dicionário? Dicionário online. Não vai pegar dicionário de papel, que isso é um negócio do século, sei lá, século XV. Dicionário de papel é muito devagar. E eu sei que tem vários de vocês aí que você fala, Não, mas eu gosto de dicionário de papel, senti o cheiro do livro. Eu sei. Então assim, quer usar o dicionário de papel? Usa. Mas aí você vai ficar duas horas por dia estudando. Então, o que eu recomendo? Dicionário online. Vai lá. Aí você vai perguntar para mim assim, Não, Mairo, bota aí nos links vários dicionários. Não, seja proativo. Vai no Google. Você vai no Google lá e escreve. Dicionário online de inglês. E aí vai aparecer 500 dicionários diferentes para você usar. E aí, simples. Retomando a lógica aqui. Pega lá um texto em inglês, acha palavrinhas que você não sabe, procura no dicionário, aprende o significado. Se você quiser anotar, fazer um caderno de vocabulário, é bom anotar, é bom. Anota essas palavras em algum lugar. E aí faz isso todos os dias. Você pode começar com 5 palavras por dia e aí depois vai aumentando até chegar em umas 10. O importante, a moral, desta dica número 2 é o seguinte. Muita gente vai falar novamente, Ah, isso aí é muito simples, Mairo, que tem uma coisa mais elaborada. Não. É o simples que dá resultado. Aprende 10 palavras que você não sabe todos os dias. Em 10 dias você aprendeu 100 palavras. Em 30 dias você aprendeu 300 palavras. Em um ano de estudos fazendo isso, você aprendeu 3.650 palavras em inglês. Então, e tem uma coisa muito importante, o vocabulário, a quantidade de palavras que você sabe, é um dos elementos principais para o seu aprendizado em inglês. Quanto mais palavras você sabe em inglês, mais você consegue ler, mais você consegue entender, mais você consegue se comunicar, enfim, turbina todos os aspectos do seu inglês. Então, dica número 2, aprenda 10 palavras novas que você não sabe em inglês todo santo dia. Você vê que ela se conecta com a dica número 1. Agora, vamos para a dica número 3. Dica número 3, aprenda e utilize a técnica da mineração de sentenças. Essa é uma técnica de estudos um pouco mais evoluída, um pouco mais avançada, mas que está diretamente conectada. Vocês vão ver que as dicas se conectam. A dica número 2 estava conectada com a 1 e essa dica número 3 está conectada com a dica número 2. Uma vez aí, depois que você já está ali aprendendo 5, 10 palavras novas todos os dias, comece a estudar e aprender uma técnica de estudos que se chama mineração de sentenças. Aqui, na descrição desse vídeo, eu vou colocar um link para um curso completo que eu fiz sobre a técnica da mineração de sentenças. São várias aulas. Então, assim, é uma coisa mais elaborada. Vai levar um pouco mais de tempo para fazer, mas vai fazer parte dos seus estudos, né? Quando você começar a aprender. Então, aprenda esta técnica, que como eu disse, chama mineração de sentenças, pois esta técnica vai turbinar ainda mais o seu vocabulário em inglês. Ela é mais eficiente que a dica número 2. Porém, eu recomendo aí, se você está começando os estudos, comece seguindo a dica número 2 e aí, quando você estiver ali depois de umas duas semanas, três semanas, ele aprendendo as 10 palavras por dia, você pode começar a migrar para a mineração de sentenças, que é uma técnica mais evoluída de estudos de vocabulário. E, novamente, vai ter aqui na descrição do vídeo os links para um curso completo gratuito de mineração de sentenças para você aprender a técnica, ok? Dica número 4. Aprenda e utilize a técnica do estudo de textos com áudio. Esta é, na minha humilde opinião, a melhor técnica de estudos para uma pessoa que está começando. Você está começando a estudar inglês ou até outros idiomas, franceses, espanhol, qualquer idioma que você queira aprender, comece usando... Assim, tem alguns idiomas, tipo, japonês, que já não é o ideal começar com texto com áudio, mas isso aí é outro assunto para outro vídeo. Se você quer aprender inglês, comece com o estudo de textos com áudio. Novamente, eu vou colocar aqui, na descrição desse vídeo, um link para um tutorial completo, igual eu coloquei para a dica número 3 da mineração. Vou colocar um link de um tutorial completo, passo a passo, explicando como que você utiliza, como é que funciona a técnica do estudo de textos com áudio. Então, vai lá na descrição, baixe o tutorial, aprende e comece a usar todos os dias. Lembra da dica número 1, estude todos os dias. Aí você vai juntar, você vai estudar todos os dias, aí todos os dias você vai usar a técnica da dica número 4 aqui, estudo de textos com áudio, em combinação com as dicas 2 e 3, né? A 2 quer aprender palavras novas todos os dias, e a dica 3 quer evolução da 2, quer mineração. Sei que está um pouco confuso, mas se você puder, vê o vídeo de novo, faz umas anotações aí, para você entender toda a lógica, porque tudo está conectado, ok? Então, dica número 4, aprenda e utilize todos os dias o estudo de textos com áudio, tutorial, link para o tutorial completo aqui na descrição. Dica número 5, use o seu tempo morto para escutar áudios em inglês. O que isso quer dizer? O seguinte, vamos lá, tempo morto, o que é tempo morto? É aqueles momentos do seu dia, ao longo do seu dia, que você faz umas atividades meio mecânicas, assim, que você não usa muito o cérebro. Por exemplo, lavar a louça, você vai lá, vou lavar a louça para a sua esposa, você é um bom marido, vai lá, vou lavar a louça aqui, ninguém fica lá lavando a louça aqui, usando o cérebro, não, você lava a louça ali meio de boa, meio que sem pensar em nada, lava a louça ali de boa. Quando você está dirigindo, dirigir é uma coisa, a não ser quando você recém tirou a carteira, daí não faça isso, mas concentra ele na direção. Mas, se você já dirige há um certo tempo, não é muito barbeiro, você dirige no automático, você nem pensa para dirigir, vai meio no automático. quando você vai sair na rua para dar uma caminhada, você dá uma caminhada ali na rua e tal, olha para as nuvens e tal, tudo isso é tempo morto, é tempo que enquanto você lava a louça, enquanto você dirige, enquanto você dá uma caminhada, enquanto você faz um exercício, alguma coisa, você pode botar um fone de ouvido e ficar escutando áudios em inglês. Aí bota um fone de ouvido, por exemplo, está lavando a louça, bota o fone de ouvido e bota um vídeo no YouTube em inglês, bota um seriado em inglês ali, você pode até ver alguma coisa, bota o celular ali no cantinho da pia ali, bota um seriado, um filmezinho em inglês, com legenda em inglês, ou sei lá, você estudou um texto em inglês da dica número 4, pega o áudio desse texto, coloca para tocar e fica ouvindo em inglês enquanto você faz a atividade. Então você vai usar, veja bem, não é tempo de estudo, você tem que ir lá estudar, tem que fazer o bunda na cadeira e estudar só uma hora por dia, igual eu falei na dica número 1. Só que fora isso, use o tempo morto para ganhar mais aí uns 15 minutos, meia hora, às vezes até mais, que você, todo dia que você vai escutar inglês. E aí você me pergunta assim, Mairo, mas como que eu vou ficar escutando inglês ali enquanto eu lavo a louça se eu não entendo inglês? E aí é o seguinte, preste muita atenção, mesmo que você ainda não entenda muito inglês, é importante, extremamente importante, que você fique ali ouvindo a língua, ouvindo, ouvindo, ouvindo o idioma, ouvindo, né? Mesmo que você não entenda muita coisa. Por quê? Porque seu cérebro, ele tem que ir aos poucos se acostumando com o ritmo do inglês, com os sons do inglês, com a velocidade do inglês. Então, assim, escuta, eu tenho até um vídeo sobre isso, vou colocar também aqui na descrição, tá? Vou colocar um vídeo aqui na descrição que explica por que que vale a pena você escutar inglês mesmo quando você não entende quase nada. Claro que, claro que, você não vai fazer só isso. Não é assim, você vai botar o inglês ali para ouvir, vai ficar ouvindo e por osmose, sei lá, entendeu? Fotossíntese, você vai entrar o inglês na sua cabeça. Não, não vai acontecer isso. mas, se todo dia você vai lá, você estuda a sua horinha de inglês e aí fora dessa hora, mais uns 20 minutinhos ali enquanto você lava a louça e, sei lá, vai para o trabalho de carro, você está escutando inglês todos os dias, aos pouquinhos o seu cérebro vai se acostumando com a velocidade, aos pouquinhos você entende uma palavra aqui, uma palavra ali, enfim, não vou fazer uma mega explicação por que que funciona, tem um vídeo sobre isso, vai estar aqui na descrição. O importante é, faça isso como complemento dos seus estudos e no longo prazo vai dar certo, vai funcionar, você vai aos pouquinhos pegando, seu cérebro se acostuma com o idioma, beleza? Dica número 6, use o inglês que você está aprendendo para fazer coisas em inglês no seu dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Se você reparar bem, as dicas anteriores, até a dica número 5, eram dicas de estudo. Então, era estudar todo dia, aprender palavra nova todo dia, aprender mineração de sentenças, aprender estudo de texto com áudio, usar o tempo morto, tudo isso é estudo, né? 5 dicas, você seguir elas, você está estudando inglês. Agora, você não pode só estudar inglês, você tem também usar o inglês. Afinal, você está aprendendo inglês para quê? Para usar o inglês. Então, depois ali dos 3 meses de estudo, você já vai ter uma base de inglês, comece a usar esse inglês que você aprendeu para fazer alguma coisa. Vou dar alguns exemplos do que você pode fazer mesmo tendo o inglês básico. Primeiro exemplo, e você vai ter que ser meio criativo para descobrir coisas para você fazer, eu vou dar uns exemplos para você ter uma base. vamos supor que você gosta muito de ver seriados, seriados, você gosta muito de ver seriado no Netflix, na Disney+, HBO Go, Max, Amazon Prime, hoje tem um monte de serviço diferente. Você gosta de ver seriado, pega um seriado ou um filme, sei lá, que você gosta muito, que você já viu 300 vezes e vê de novo, só que vê em inglês com legenda em inglês. Então, olha só, você vai estar vendo um seriado ou um filme, algo que você gosta muito e que você já viu ou dublado ou com legenda em português, veja de novo, assista de novo, só que coloca áudio em inglês e legenda em inglês. Quando você fizer isso, duas coisas vão acontecer. Primeiro, como você já viu, já sabe a história, você gosta muito daquilo lá, mesmo estando tudo em inglês, você vai conseguir acompanhar porque você já sabe quem são os personagens, o que vai acontecer, enfim, você vai conseguir acompanhar. E segundo, como você está estudando inglês, seguindo aqui todas as dicas desse vídeo, você vai ter uma base e várias palavras, várias frases, várias expressões que você aprende nos seus estudos, você vai calma... Você vai começar a reconhecer ali quando você vê o seriado. Ou seja, você não vai estar estudando, você vai estar usando o inglês que você aprendeu para ver um seriado que você gosta muito. Mesmo que você não vai entender tudo perfeitamente, é uso e você vai ficar feliz. Isso que é o mais legal, porque você está usando, você está vendo o resultado. Eu estudei inglês, segui todas as dicas aqui do Mário Vergara e aprendi um monte e agora eu estou conseguindo ali, está um pouco difícil, mas eu estou conseguindo ver um seriado em inglês com legenda também em inglês. Ou seja, eu estou usando o inglês que eu aprendi para uma coisa real e você precisa fazer isso. Isso vai te deixar mais feliz, vai te dar mais motivação e não é estudo, é você estar ali fazendo alguma coisa. Outro exemplo, vai viajar. Eu sei que viajar, o dólar está muito caro, mas quando você puder, quando passar a pandemia, quando o dólar baixar para 1,50, se é que um dia vai acontecer isso, vai viajar para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Austrália, para qualquer lugar que fale inglês. Vai sozinho. Aí você vai chegar lá, vai ser difícil se comunicar, mas aí quando você chegar lá, você vai estar ali no meio do fogo, você vai ter que se virar, você vai ter que usar o seu inglês. Outra maneira é de você usar o inglês que você aprende. Então, e tem várias maneiras, entra no chat online, usa o inglês para qualquer coisa na vida, mas não só estude. Essa é a dica número 6, não só fique estudando, 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 estudando. Além de estudar, usa o inglês que você aprendeu, não precisa ser fluente para você usar o inglês. Você pode ter o inglês básico, usar o seu inglês básico, pode ter o inglês intermediário, usar o seu intermediário, pode ter o inglês avançado, e usar o fluente. Mas é essencial que você combine os estudos, que são as dicas anteriores, com o uso real daquilo que você está, afinal, você está aprendendo para usar. Você vai estudar para quê? Para não usar nunca? Não. Então, essa foi a dica número 6. Agora vamos para a dica número 7, última dica e talvez a mais importante de todas. Dica número 7, tire da sua cabeça, tira da sua cabeça a ideia de quanto tempo leva para aprender inglês. Ou ideias similares, do tipo, vou aprender inglês em 6 meses e em 1 ano vou ficar fluente em inglês. Ou sei lá, você comprou um curso lá que tem um método secreto, aí você faz o cálculo, a matemática, a trigonometria, aí você calcula. Não. Com este curso, com este método, segundo o meu cálculo, em 22 de fevereiro de 2020, sei lá o quê, eu vou ser fluente em inglês. Não, não. Tira essa ideia do tempo da sua cabeça. Por quê? E aqui eu vou te dar a real. Pega a real. Sei que a realidade às vezes é meio dura, mas eu preciso dar a realidade para vocês. Inglês é algo que demora. Você não vai ficar fluente em inglês em 3 meses, em 6 meses, nem em 1 ano. Inglês, para ficar fluente, para saber de verdade, você vai precisar estudar alguns anos. Essa é a realidade. E aí você vai me dizer assim, ah não, Mairo, mas eu vi um vídeo do sei lá quem da internet e ele falou que ele aprendeu inglês sozinho em 3 meses. Ou eu vi uma propaganda de um curso que fala que lá naquele curso, em 6 meses, você vai aprender inglês fluente. E a realidade é o seguinte, ó, todas essas pessoas que falam que aprenderam em 3 meses, ou esses cursos que prometem. Não, em 6 meses, aqui no nosso curso, com o nosso método, você vai aprender. O que eles não te falam é que o inglês que você vai aprender em 6 meses no curso secreto da montanha dos monges, ou o carinha que aprendeu em 3 meses e fala, publica o vídeo lá, aprendi inglês sozinho em 3 meses, eles aprenderam o inglês básico. os caras não ficaram fluentão em 3 meses. Não, o cara não sabia, por exemplo, o cara não sabia nada de inglês, aí ele viajou para os Estados Unidos sem saber nada, aí ele ficou lá, estudou 3 meses, depois de 3 meses conseguia ter uma conversa básica em inglês. Ou seja, ele tinha o inglês básico. Aí ele faz o vídeo no YouTube, aprendi inglês em 3 meses. Não, você aprendeu inglês básico em 3 meses. Mesma coisa, esses cursos aí de 6 meses que falam que você vai ficar fluente. Eu desafio, desafio todos os cursos de inglês aí que falam que os alunos vão aprender inglês em 6 meses. Você pega todos os alunos desses cursos, faz um teste de inglês com todos eles e você vai ver que 99,5% dos alunos vão ter o inglês básico depois de 6 meses. Claro, sempre vai ter a exceção da exceção. Vai ter um maluquinho ali, um carinha, um aluno que estudou 20 horas por dia ou que era super dotado e aprendeu em 6 meses. Pode ter, mas você não pode usar a exceção como regra. Este é o exemplo do burro. O burro, ele pega o carinha ali, a exceção da exceção. Não, mas se aquele carinha lá que estudou 20 horas por dia, se ele conseguiu, quer dizer que todo mundo vai conseguir. Não, seu burro. Óbvio, a exceção é exceção. Você tem que pegar ali o que acontece na realidade e a realidade, voltando, é que em 3 meses, 6 meses, você aprende o básico. Para você aprender fluente mesmo, vai levar alguns anos. Então, você não pode, olha a dica número 7, acompanha o raciocínio. Você não pode criar na sua cabeça a expectativa que daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você vai estar bombando no inglês. Se você criar essa expectativa, daqui a 6 meses, você vai ver que você tem inglês básico, você vai ficar frustrado, você vai achar que o problema é você, que você, ah, o carinha lá estudou 20 horas por dia super dotado, ele conseguiu. E eu, eu que sou uma pessoa normal, que estudei 1 hora e meia por dia, que já é muito, eu não consegui, então eu devo ser burro. Não, você começa a criar umas nóias na sua cabeça. Então, para evitar essa frustração e essas nóias, tire a ideia do tempo na cabeça e foque, foca, foca em melhorar, em saber mais inglês dia após dia. Tipo, amanhã, você tem que saber mais inglês que você sabia hoje. depois da manhã, você tem que saber mais um pouquinho. E semana que vem, mais um pouquinho. E daqui a duas semanas, mais que você sabia na semana anterior. Ou seja, o foco é sempre aprender um pouco mais, melhorar. E aí, você vai melhorando, segue as dicas anteriores, segue a dica número 6, de usar o inglês no seu dia a dia. E aí, você vai aproveitando, você vai melhorando, usando, aproveitando, ficando feliz e a coisa vai dando certo. E aí, no longo prazo, quando você menos esperar, você vai estar fluente em inglês. Então, esta dica, se eu pudesse injetar no cérebro de vocês uma dessas dicas, eu acho que eu injetaria a número 7, para você esquecer o tempo e focar na melhora constante. Foca que você vai ter muito mais resultado nos seus estudos. Essas foram, então, as 7 dicas aí para você aprender inglês de forma mais rápida, mais eficiente, que vai dar mais resultado. E agora que você viu o vídeo até agora, até esse presente momento, fica aqui comigo, não fecha o vídeo. Fica aqui, fica aqui, só uma coisinha, só uma coisa. Vou te pedir só uma coisa. Não vou pedir para assinar o canal, para dar like, não vou pedir nada disso aí que todo mundo faz. Eu quero só uma coisa. eu quero que você vá aqui nos comentários, tem uma seção de comentários aqui embaixo, e eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você quer que eu fale nos próximos vídeos. Qual assunto você queria saber, que dúvida que você tem, deixa aqui embaixo o que você queria que eu falasse em outro vídeo para te ajudar a aprender inglês. E se você não quer fazer nenhuma pergunta sobre isso, deixa um comentário dizendo simplesmente o que você achou desse vídeo, se você gostou, enfim, deixa um comentário aqui embaixo, não precisa dar like, quer dar like, quer assinar o canal, assinar o canal, mas o mais importante, se você viu até aqui, você gostou do vídeo, então para me ajudar, deixa um comentário aqui embaixo ou dizendo o que você quer nos próximos vídeos ou dizendo o que você achou desse vídeo, e é isso aí, deixa um comentário, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.